Olá, crianças! Tudo bem com vocês, crianças? Tio Luiz hoje vai continuar a nossa aula sobre meios de transportes e cores. Mas hoje nós vamos dar uma reforçada mais nas cores, porque as nossas atividades ela vai pedir para que você use um pouquinho de cores, tudo bem? Então, olha só, eu vou mostrar aqui algumas cores que a gente já viu, vocês já conhecem, nós vamos repetir. Depois vocês vão assistir um outro videozinho que eu tive a mandar junto para vocês também verem e repetir junto, tá bom? Para a gente aprender essas cores aí e gravar na nossa mente. Então, a primeira cor que a gente vai ver é o yellow. Yellow, yes, yellow. A segunda cor vai ser o red. Qual que é a cor red? Vermelho, exatamente. Red, vermelho. Isso aí, pessoal. Outra cor vai ser o blue. Blue, ó, azul. Blue, repeat. Blue, yes, very good. Aqui a gente vai ter o brown, brown, marrom. Talvez essa cor seja nova para algumas pessoas, ó. Brown, brown. É o marrom, tá vendo? O ursinho pintado de marrom aqui. Uma outra corzinha vai ser o orange. Orange. É o laranja. Orange. E para finalizar, o green. Verde. Green. Repeat. Green. Yes. Very good. Vocês vão estar recebendo também uma atividade. Eu vou estar postando essa atividade, mas se vocês não quiserem imprimir, não tem problema. Vocês vão receber pela escola. Mesmo que vocês façam depois, não tem problema, tá, pessoal? Vai vir uma atividadezinha de todas as aulas com a data certinha para vocês fazerem. As atividades vão estar na escola disponíveis para os pais buscarem junto com as outras, tá bom? Aqui eu tenho uma atividade de colors para a gente pintar o semáforo. A gente sabe que é três cores o semáforo tem. Red, vermelho. Yellow, amarelo. E green, verde. Tá bom? Então, vocês vão pintar essas três cores na bolinha. Então, onde está red, é vermelho. Onde está yellow, é amarelo. Onde está green, é verde. Aqui do ladinho, assim, você pode pintar de black. A gente não viu essa cor ainda, mas é black, preto. Tá? Aqui embaixo a gente tem um ship. O que é ship? É navio, é barco. A gente viu, navio e barco é um meio de transporte. Então, a gente tem uma nuvenzinha que tem os numbers. One, two, three, four, five, six. De um a seis. Então, vocês vão olhar a cor que está especificada aqui e colocar lá para mim no seu barco. Onde está um, você vai pintar de que cor? De red, ok? Onde está dois, você vai pintar de yellow e assim por diante. Tá bom? Então, atividade de cores para a gente reforçar um pouquinho esse vocabulário de cores. E depois nós vamos voltar ainda a trabalhar um pouquinho mais de meio de transporte e outras coisas. Tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Pessoal, assista o outro vídeo que eu vou mandar para vocês também junto. Tá bom? Para reforçar as cores aí. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.